Provérbios Capítulo 21 Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios, são pecado. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Fazer fortuna por meio de mentira é vaidade e armadilha mortal. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. O caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. A alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios, e quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. O ímpio serve de resgate para o justo, e em lugar dos retos, é entregue o infiel. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo o dia, porém o justo dá com generosidade. O sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir, falará sem ser contestado. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha. Obrigado.